Uma treta real e no sigilo, duas plebéias que viveram seus contos de fada dominaram as capas dos tabloides por anos, até que uma delas e o seu marido se resolveram abandonar de vez a monarquia. De um lado, a americana Meghan Markle e do outro, a inglesa Kate Middleton. Entre tiaras e acenos, até hoje, o povo se pergunta o que aconteceu no secreto clã da coroa britânica. Será que essa treta entre princesas é real mesmo? Ou foi tudo orquestrado pela mídia? É o que você vai descobrir agora. Mas, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Dizem os tabloides ingleses que o caldo real começou a entornar ali por 2018, quando o príncipe Harry já estava muito próximo de juntar as escovas com a Meghan Markle. Os dois se conheceram em 2016, num encontro às cegas que foi proposto por uma amiga de infância do Harry, chamada Violet, que é filha de um barão lá do Reino Unido. O que se sabe é que, naquela época, a Meghan já andava pela alta sociedade britânica e acabou conhecendo a Violet num rolezinho aí granfino. Muito que bem, de volta a 2018, a treta real teria nascido de uma discussão entre o príncipe Harry e o príncipe William. Uma jornalista do tabloide The Sun teria dito que o Harry já estava por aqui com as tentativas do William de destruir aí o seu relacionamento com a Meghan. A jornalista disse o seguinte, abre aspas, Fui informada por fontes figuras de que Harry não aguenta mais. Uma das fontes ouviu ele dizer ao irmão, você está tentando destruir essa relação antes mesmo dela começar. Fecha aspas. Não podemos esquecer que Meghan Markle era uma atriz americana antes de entrar nesse bololô. E a última vez que uma americana entrou para a família real, deu muito ruim. Em 10 de dezembro de 1936, o tio-avô da rainha Elizabeth II, Eduardo VIII, que até então era o monarca do Reino Unido, abdicou do trono para poder se casar com Wally Simpson, uma americana divorciada que era a inimiga número um da população. Naquela época, a mulher divorciada era que nem os Dalets da novela Caminho das Índias, né? Eram super discriminadas. Tantos jornais quanto os súditos da coroa detestavam a Wally's. O Eduardo era muito querido por todo mundo, era tido como príncipe perfeito, mas quando ele começou a se relacionar com Wally's, hum, acabou virando piada nacional. As pessoas diziam que a Wally's fazia gato e sapato do cara e ele era o típico trouxão, né? Que aceitava tudo e ainda achava tudo bonito. A Wally's não tinha o menor respeito pela monarquia e fazia altas chacotas ali com os membros da corte, né? Altas gracinhas e tals. Apagava cigarro no braço dos outros. Mentira, essa parte eu exagerei. Os dois até tentaram manter o título de duques, mas acabaram, né? No ostracismo e como personas não gratas do Reino Unido. Com a abdicação do trono, o irmão dele, né? O Jorge VI, pai da Elizabeth II, se tornou o novo rei. Tem um filme bem legal, inclusive, que conta toda essa história chamado O Discurso do Rei. Assistam aí porque vale muito a pena. De volta a 2018, o motivo da briga entre William e Harry era bem simples. O William questionava se Meghan era a mulher à altura do alecrim dourado da Inglaterra, né? Vogo o príncipe Harry. Tudo isso porque no dossiê que a família real e a imprensa britânica levantaram sobre Meghan, tinham umas coisas modernas demais para a tradicional monarquia. Por exemplo, durante a cerimônia do primeiro casamento da Meghan, que aconteceu lá na Jamaica, ela e o marido distribuíram uns cigarrinhos ali que não são muito lícitos aqui no Brasil, se é que você me entende. Fora as regras, né? Estritas que ela fazia questão de ignorar quando ela estava com o Harry. Não podia mostrar os ombros, não podia usar esmaltes, né? Muito escuros e tinha mais uma pá de outras coisas aí. Ela se fazia de doida total e ia lá para os eventos assim como se nada tivesse acontecido. Assim como a Wallis fez com o tio avô da Betinha. Teve até um evento oficial, que era uma caçada com o príncipe Charles, o pai dos dois, e daí a Meghan teria proibido Harry de pisar aí nesse antro de maltrato aos animais. Se for, não volta mais. Bola, dona! Em março de 2018, um cinegrafista da coroa britânica afirmou que a treta entre as duas princesas nunca existiu de fato, mas que entre os príncipes estava rolando um B.O. Ele disse o seguinte, abre aspas, Na verdade, o William e Harry é que estão se estranhando. A relação entre os irmãos está mexida e eles já não conseguem mais disfarçar. Fecha aspas. Em abril do mesmo ano, rolou um culto lá da família real e na porta da igreja os dois claramente não estavam se bicando. Tem uma hora, inclusive, que a Meghan fala alguma coisa pro William. E menina, pense numa cara feia que esse homem fez de volta pra ela. Dizem até que o príncipe Charles himself, ele próprio, teve que sentar ali com os dois e falar Vamos parar com essa palhaçada. Dois marmanjos reais aqui brigando publicamente, a chinela vai cantar. E quem teria pedido pro Charles ter essa conversinha de pai pra filho, inclusive, foi a rainha Betinha, que a essa altura já tava ali pra dar uma surra nos netos. Do finzinho de abril até o meio de maio, quando nasceu o Baby Orchie, filho da Meghan e do Harry, o príncipe William tava se mostrando ali o irmão perfeito. Soltou uma notinha oficial, né, dizendo que era o tio mais feliz do mundo, super orgulhoso do sobrinho, não sei o que e tals. E foi fazer ali uma visitex lá na casa do irmão, né, e da Meghan. E até deixou de lado as diferenças durante a cerimônia de aniversário da morte da mãe, né, no dia 31 de agosto, a princesa Diana. Eis que em outubro saiu um documentário chamado Harry and Meghan, An African Journey, ou Uma Jornada na África, no qual Harry não conseguiu segurar a língua e deixou claro que existia uma treta sim. Abre aspas. Uma pausa pros cachorros da minha vizinha que estão se matando. Obrigado. Entenda, nós somos irmãos e nunca deixaremos de ser. Temos procurado por caminhos diferentes atualmente, mas eu sempre estarei pronto para ajudá-lo, como também sei que ele sempre me ajudará. Nós não temos mais tanto tempo livre pra estarmos presentes um na vida do outro. Isso não quer dizer que não nos amamos. A maioria do que sai na imprensa não passa de fofoca. Como irmãos, temos dias bons e dias ruins. Fecha aspas. Em dezembro de 2019, assinando o tratado de quebra de regras da coroa britânica, Harry e Meghan foram passar o Natal na casa de Doria, que era a mãe da Meghan, ao invés da pomposa ceia da família real. Aí daí pra frente, querido, veio o anúncio da retirada dos dois da monarquia, que deixou a população em estado de choque. Também começaram a rolar uns boatos aí de que o William tava boladaço, louco dentro das calças, com essa decisão aí do Harry. Numa tentativa de abafar essa treta, a família real soltou uma nota dizendo que era tudo mentirinha, que os dois são super melhores amigos, pra sempre, tal, BFFs, e que a mídia tava tentando destruir mais uma vez a perfeita família real britânica. Mas e a Meghan e a Kate? De onde saiu a treta entre as duas? A treta, treta, com T maiúsculo, aconteceu mesmo durante os preparativos ali pro casamento de Harry e Meghan. Dizem os tabloides que a Meghan teria surtado com a Kate por causa do vestido de daminha, da princesa Charlotte, que é a filha do William, com a Kate. Ninguém sabe exatamente o que uma disse pra outra, mas o fato é que a Kate saiu da sala lá, onde elas estavam provando os vestidos, chorando horrores. Nesse caso específico, temos aí dois fatores que podem ter sido o estopim desse evento. O primeiro é que a Kate tinha acabado de dar luz ao príncipe Louie, e segundo alguns funcionários da família real, tava super sensível, né? Aquela fase assim, de qualquer coisa chora. Já a Meghan era noiva, e todo mundo que já conviveu com alguém que foi noiva, um dia, né? Sabe que isso é um estado de espírito bem dozoado. Isso mexe com a cabeça do povo, e aí já viu, né? Outra lenda urbana que ronda a família real, é de que a Kate Middleton não gostou nada de ter que dividir os holofotes com a Meghan. Ela esperava-se, né? Que o príncipe Harry se casasse com alguém da corte, mas aí ele foi lá e pá! Arranjou uma plebeia. Uma concorrente que tinha até mais carisma, né? Durante um certo tempo, do que a Kate. Sem contar que a imprensa americana só falava na Meghan, e quem era a Kate no rolê. Esquecidíssima real. Outra coisa que a Kate supostamente detestava na Meghan, era o fato da mídia apontá-la como um ícone fashion. Quando a Kate, né? Apareceu lá atrás, com o vestidinho azul, que esgotou em todas as lojas em alguns dias. Ela era a nova queridinha da monarquia, né? A namoradinha ali do Reino Unido. Garotinha exemplar e tals. Aí, a Meghan, meu amor, chegou arrasando em todos os eventos com o príncipe Harry. Tava na página principal ali de todas as publicações, online ou impressas todas, possíveis e imagináveis. Tudo que ela usava esgotava em tempo recorde, até mais rápido do que os da Kate. E aí, eles apelidaram, né? Todo e tudo isso daí de Meghan Effect, ou o efeito Meghan. Sem contar nas poses da Meghan, né? Que sempre saía nas fotos oficiais, como uma versão real da Victoria's Secret. Enquanto a Kate, coitada, a essa altura do campeonato, quando ela era lembrada por alguém, o povo ficava ali no tipo, ah, é, até que tá bem vestidinha. A verdade é que nunca existia uma amizade entre as duas, né? E muito do que se diz por aí vem do imaginário popular inglês que é obcecado pela monarquia. Os dois casais foram até, né, apelidados de Fab Four, ou os quatro perfeitinhos, que foi um apelido usado pra falar dos Beatles, quando eles estavam ali no auge da fama, né? E que também era utilizado nos... anos 90? Ah, anos 90. Anos 90, 80, acho que 90. Quando os tabloides se referiam aos casais Príncipe Charles e Diana e o Príncipe Andrew e a Sarah Ferguson, respectivamente os pais e os tios do William e do Harry. Como tudo nessa família é real e no sigilo, talvez nunca saberemos. Ou talvez sim, né? Agora que a Meghan e o Harry não fazem mais parte da monarquia, já pensou se esses dois resolvem lançar uma biografia contando aí todos os podres da família Windsor? Já tô ansioso por esse momento. E esse foi o The Tretas Show de hoje. Sugestões de novas tretas, você já sabe? Ficam aqui nos comentários. Antes de sair do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL